Música Em comemoração aos 20 anos do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado foi montada uma exposição no saguão do plenário da Alerje contando a história e os trabalhos realizados pelo único fórum de uma assembleia legislativa no Brasil. A Alerje foi pioneira na criação do órgão em 2003 Com debates e reuniões mensais, o fórum é um espaço de participação da sociedade civil e instituições do setor produtivo do Estado com foco no desenvolvimento de áreas como infraestrutura, gestão, cultura, esporte e turismo. O fórum é um espaço ímpar dentro do Estado Eu acho que dentro do Brasil O estado do Rio de Janeiro é o único que tem um fórum E o que o fórum representa? Ele representa uma gestão democrática Ele representa a democracia Ele representa a participação A participação da sociedade civil organizada, da academia De todos aqueles atores sociais que na verdade constroem o nosso Estado junto com o legislativo Até porque quando a gente pensa no legislativo Ele toma conta das leis, ele assume determinadas posições para o desenvolvimento do Estado Mas às vezes ele não consegue observar tudo, ele precisa de ajuda E esse espaço coletivo, que é um fórum, eu costumo falar que o fórum é um portal de realidade Esse espaço coletivo ajuda o legislativo a desenvolver o Rio de Janeiro O fórum da LERJ tem um papel importante na aproximação do poder legislativo com setores da sociedade Através de debates e estudos realizados pelas 67 instituições que compõem o órgão Surgem propostas de desburocratização, novas leis e resoluções A segunda vice-presidente da LERJ, deputada Tia Ju, que é responsável pela condução dos trabalhos do fórum Ressaltou a atuação do grupo e falou sobre ações futuras A gente pretende ampliar esse trabalho Pretende fazer muito mais do que o fórum vem fazendo nesses 20 anos Com muita dedicação já estamos fazendo Já estamos aí junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia Já compondo o grupo de trabalho Para que a gente possa regulamentar a lei de ciência, tecnologia e inovação O fórum já está fazendo parte desse grupo de trabalho Nós temos atendido cada setor individualmente Que fazem parte do fórum Já conversamos com o setor de plástico Vem um evento aí para fomentar o debate sobre o plástico Porque é sempre muita interrogação E também já conversamos com o setor de turismo Formamos assim uma força-tarefa E outra coisa que nós do fórum faremos muito a partir da minha pessoa É ir até os locais onde essas políticas acontecem O turismo, a gente pretende visitar as 12 regiões turísticas do nosso estado As indústrias, onde elas estão Nós pretendemos visitar todos esses locais Conversar com as pessoas Conversar com essas empresas E conversar com esses funcionários E ver também as perspectivas de cada setor econômico do nosso estado E ver também as perspectivas de cada setor econômico do nosso estado E aí